E a Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a proposta de reforma política. O texto que vai ser analisado cria um fundo público, aquilo ali que está dando uma polêmica, um fundo público de campanhas, e muda a forma de eleger deputados e vereadores. Dentro do texto da reforma política, dois temas estão longe de serem consenso. Um é o sistema eleitoral a ser adotado a partir das eleições do ano que vem. Pela proposta em 2018 e 2022, o pleito seria baseado no sistema distritão com os mais votados sendo eleitos. E nas eleições seguintes, passaria a valer o distrital misto com os estados divididos em distritos e com votos para candidatos e em uma lista pré-estabelecida pelos partidos. Vai ser preciso muita argumentação para mudar o sistema, já que se trata de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que exige no mínimo 308 votos para ser aprovada em dois turnos e então seguir para o Senado. Para que as mudanças tenham validade já no ano que vem, é necessário que tudo esteja aprovado nas duas casas até o mês de outubro. Eu defendo, sempre defendi o sistema eleitoral distrital misto. Eu acho que é o sistema que aproxima o eleitor do eleito, ele barateia o custo da campanha, ele é mais justo com todos os candidatos. Outro tema distante de conseguir 308 apoiadores é o Fundo Público para Financiamento de Campanha, uma criação dos políticos para substituir as doações privadas, proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Inicialmente o texto previa que 0,5% da receita da União seria destinado ao fundo, algo em torno de 3 bilhões e 600 milhões de reais só em 2018. Houve pressão por mudança e a versão a ser votada estabelece que o valor para o fundo vai ser definido pela lei orçamentária de cada ano. Essa modalidade, esse fundão que queriam criar, que não é momento para isso. Eu penso que vai chegar o tempo que vamos ter que rediscutir o financiamento de campanha, inclusive a possibilidade do financiamento privado, desde que com limitações. Eu penso que vai chegar o tempo que vai chegar o tempo que vai chegar ao fundo.